Olá, eu sou Angélica Belich e vou apresentar para vocês a Luxo Editores e falar sobre o mercado de alto luxo. O Brasil possui entre 300 e 500 mil pessoas classificadas como muito ricas. Uma pesquisa realizada com mulheres paulistanas da classe AAA revela que apesar de um terço delas viajarem com frequência para o exterior, 83% destas consumidoras de altíssima renda privilegiam fazer compras no país. Com o objetivo de ir além das expectativas de seus clientes, a Luxo Editores traz soluções inovadoras e de altíssima qualidade no segmento de alto luxo. A principal ligação entre anunciantes e clientes é a segurança no retorno do investimento através da visibilidade gerada para sua marca. Preocupada com a questão ambiental, a Luxo Editores compensa o monóxido de carbono emitido durante o desenvolvimento de seus produtos através do restauro e da preservação florestal. A Luxo Editores cumpre sua responsabilidade social com o direcionamento garantido de parte da receita obtida com seus produtos para ações de solidariedade e colaboração com ONGs e OSCIP. Assim, a Luxo Editores tem a missão de tornar-se referência no mercado editorial com excelência, ética, inovação e foco nos seus clientes. Agora que você já sabe quem é a Luxo Editores, vamos conhecer os seus produtos? O Luxo 2010 Earbook é o primeiro e único anuário do segmento no Brasil. Uma publicação limitada e exclusiva com distribuição dirigida para encantar os seus clientes. O Luxo 2010 Earbook abrange tudo que o mercado de autoluxo oferece nas editorias. Style, elegância, qualidade e conceito. Tudo o que acontece no mundo da moda. Freedom, o luxo traduzido em performance e estilo. Para quando o que interessa é o trajeto e não o destino. Desire, objetos únicos que nos fazem ir além da racionalidade. Pleasures, o melhor da gastronomia, tabacaria e o mundo sommelier, para o seu deleite. Home, as novidades do melhor lugar do mundo, a sua casa. Destinations, as melhores viagens e lugares inesquecíveis. Além do Luxo 2010 Earbook, a Luxo Editores oferece também a Luxo Magazine, dividida nas seguintes sessões. Fashion, as tendências mundiais em estilo e elegância. Health, as novidades criadas para o seu bem-estar. Design, tecnologia e estilo para a sua casa. Motors, luxo e estilo, sobre duas ou quatro rodas. Travel, os melhores destinos do planeta. Gourmet, gastronomia também é estilo e nós cobrimos todos os acontecimentos no mundo gourmet. Society, porque o luxo não é só material. Tudo sobre as pessoas que fazem parte do universo do luxo no Brasil. Shopping, os paraísos de consumo no Brasil e no mundo. A Luxo Editores convida você para descobrir como fazer sua marca brilhar no concorrido mercado do alto luxo.